Alô galera, vem pra cá, vem cantar com a gente Límanos, apaixonando o coração Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti ao me deixar Não quero saber o que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Ah, se eu soubesse que esse amor seria apenas uma chuva de verão Que o sonho mais real era mais pura ilusão Não ia te amar, nem me entregar Ah, se eu soubesse que palavras são palavras quando ditas a emoção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei nesse teu olhar Me dei mal, mas sei que um dia vai se arrepender Puxa ninguém no mundo, mas amou tanto você E quando cair a ficha você vai querer voltar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Alô, Léo Menezes e Fabiana Alô, Léo Menezes e Fabiana Me dei mal, mas sei que um dia vai se arrepender Puxa ninguém no mundo, mas amou tanto você E quando cair a ficha você vai querer voltar Tá pensando o que? Vai ter que pagar Sente na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber o que vai falar Palavras doces não vão mais me conquistar Tá pensando o que? Sente na pele o que eu senti ao me deixar Nem quero saber Palavras doces não vão mais Então diz assim pra mim Me conquistar Líbanos falando de amor É pra se apaixonar Eu amo vocês Eu não vou deixar assim como está Você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar que não vale a pena Estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim Por isso eu quero te pedir Pra você refletir Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar Como estou Eu não vejo outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz Oh, por isso eu quero te pedir Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não vou deixar acontecer Jamais Preciso desse amor Eu vou seguir Como tudo começou Quero entrar na tua vida Na vida quero só você Eu não desisto Meu amor Oh, yeah Meu grande amigo Alan Viana Hairdesign Acalma teu coração Líbanas Yeah, yeah Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Meu grande amigo Cleito da ótica a paz Obrigado pelo carinho Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Amor, quero recomeçar Oh, yeah Vem! Vem com a gente Líbanos ao vivo Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidade Em nome de Ragazza Produção Esse meu grande amigo Paulinho Ragazzo Hoje alguém Me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfaçou pra não pegar mal Afinal Afinal Te entendo Não faz mal Você sabe que eu te amo E que nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Marquei os matos Marquei os matos Ao vivo Vem! Vem! Apaixonando corações Cheguei, Vanessa Chega tu! Bora! Hoje alguém Me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfaçou pra não pegar mal Afinal Afinal Te entendo Não faz mal Você sabe que eu te amo Será? E que nunca consegui Te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem, não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Quando as vidas passar É tão forte o amor Que renascerá Se você é assim Para o Brasil Para o Brasil Para o Brasil Em nome de Ragazzo Produções Meu amigo Paulo e Ragazzo Um forte abraço, meu irmão A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber E agora você E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho 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 Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais louca por ti Louca por ti Foi amor demais louca por ti Essa é inconfundível pra você Pra apaixonar o Brasil Banda Livres Minha querida Chubiara e toda a galera do Diário do Forró Beijo pra vocês Em nome de Ragazzo Produções Meu grande amigo Paulinho Ragazzo Por amor Eu faço minha loucura se você quiser Recebo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento vendo a volta por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Vejo em teus olhos a tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim A quanto tempo faz que a gente não se vê amor E sou te esperando, te aguardando louca pra te ver Não vejo a hora de você voltar Tira meu coração da solidão Eu guardo noite, dia, dia e noite o seu lugar A quanto tempo faz que a gente não se vê amor Eu não posso viver tão longe de você E eu só tenho horizonte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar Pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Assumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello 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 Liga outra vez pra me dizer Vai voltar pra mim Que vai voltar Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou o fim Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Meu amor Então recomece Puxar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Ninguém jamais Meu amor Então recomece Puxar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Vem relembrar com a gente Essa daqui Outra vez Sucesso E assim Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo Entre nós És o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei E sei que ando meia só Foi tudo o que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora eu sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos E carrego seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais E ter você sempre comigo E ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Agora eu sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos E carrego seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais E ter você sempre comigo Meu anjo azul Onde está? Quem se apaixonar assim, vai? Meu anjo Azul Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei Que te amo Me dá mais uma chance Porque eu não pensei Sem você Eu não amo Vou falar Tudo o que você não sabe Viver sem você não sei Juro pra você Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei Que te amo Me dá mais uma chance Porque eu não pensei Sem você Eu não amo Vou falar Tudo o que você não sabe Tudo o que você não sabe Viver sem você não sei Sei que o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu aprendi Eu aprendi Com o amor é uma semente Que a vida Plantou na gente E temos que regar Juro pra você que eu não te enganei Agora eu sei Agora eu sei Que te amo Me dá mais uma chance Porque eu não pensei Sem você Eu não amo Vou falar Tudo o que você não sabe Tudo o que você não sabe Viver sem você não sei Vou falar Espero que não seja tarde Eu respiro esse amor Sei que o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu aprendi Eu aprendi Com o amor é uma semente Que a vida Plantou na gente E temos que regar Sei que o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi O que passou, passou Sei que magoado estou Só não posso, amor Viver assim, te amar desse jeito Eu tenho muito tempo pra segurar o nosso amor Manter essa paixão queimando em fogo Você não quis me ajudar pra que eu pudesse te amar Nossa história de amor não poderia terminar Se você disser que volta pra mim Prometo te amar pra sempre Se você disser que pensa em mim Toda paixão vai tomar conta da gente O que passou, passou Sei que magoado estou Só não posso, amor Viver assim, te amar desse jeito O que passou, passou Sei que apaixonado estou Sei que não tem jeito Esse amor invade todo o meu peito Manda um abraço especial ao meu grande amigo Carlinho da Sorraque Eu tenho muito tempo pra segurar o nosso amor Manter essa paixão queimando em fogo Você não quis me ajudar pra que eu pudesse te amar Nossa história de amor não poderia terminar Se você disser que volta pra mim Se você disser que volta pra mim Prometo te amar pra sempre Se você disser que pensa em mim Toda paixão vai tomar conta da gente O que passou, passou Sei que magoado estou Só não posso, amor Só não posso, amor Vivendo assim, te amar desse jeito O que passou, passou Sei que apaixonado estou Sei que não tem jeito Esse amor invade todo o meu peito O que passou, passou Sei que magoado estou Só não posso, amor Vivendo assim, te amar desse jeito O que passou, passou Sei que apaixonado estou Sei que não tem jeito Esse amor invade todo o meu peito Tem mais sucesso pra galera? Sucesso no CD volume 7 Pra galera apaixonada Manda um abraço Inconfundível Fica comigo assim, ó Por favor, não pense em despedida Temos que encontrar uma saída Desse amor que sinto por você É enorme, não deixe morrer Nosso amor É grande demais Tem sabor Quero mais Não liguei para as paixões antigas Precisamos de ver nossa vida Levei tanto tempo pra te ver Tenho agora, não posso perder É paixão É paixão Pode até durar Tenho amor E muito mais E agora Vou sobreviver Junto de você Quem diria Que a gente ia se entender Meu amor é seu Seu amor é meu Vamos juntos Vamos juntos sim Vamos sim viver Meu amor é seu Seu amor Quem diria Que a gente ia se entender Ver se entende Nascemos para se ter Nosso amor pra mim É viver Por favor, não pense em despedida Temos que encontrar uma saída Esse amor que sinto por você É enorme, não deixe morrer Nosso amor É grande demais Desse amor Quero mais E agora Vou sobreviver Junto de você Quem diria Que a gente ia se entender Meu amor é seu Seu amor é meu Vamos juntos sim Vamos sim Olha, Valdonis Essa é inconfundível pra você Com muito carinho Banda Alívanis Ouviu? Galera da clínica de estética Sueli Uchoa E o querido Elton Da Pânico Zero Vem! Meu amor Te amo Viverei Só pra ti Vê se entende Nascemos para se ter Nosso amor pra mim É viver E eu te peço com muita alegria Nunca deixe de viver a vida Esse amor que sinto É só por você Vai vir E vem Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vai viver Uh, 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 uh Vai viver É muito mais Chega Ju Vem cantar essa comigo Vai Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse gassom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cílula na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor seria enganou Se enganou Gassou, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Os 10% aumenta Gassou, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cílula na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação nosso amor seria enganou Seria enganou Gassou, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Os 10% aumenta Gassou, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Gassou, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Os 10% aumenta Gassou, troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta Os 10% aumenta Minha querida mãe Meu querido Elton Galera das óticas que estão Meu querido Cleiton Um cheiro pra vocês Bora, Atenção! Se não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Com certeza deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem uma e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, você é a ela que vai enganar Você não vai mudar Galera da Elrica, meu querido Léo e a Fabiana Beijo pra vocês O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, você é a ela que vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Você não vai mudar E aí, infiel Vem se apaixonar, gostando aqui, ó Em nome de ragazzo, produções, poramidas Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo, me leva na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é o melhor com ela Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo, me leva na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo tudo o que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é o melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo Meu anjo vou vivendo Me mata Me mata meu coração Não desabar É impossível te esquecer Eu não consigo Eu não consigo sem você Se pra galera Se a galera se a gente tiver sem confundir Eu não consigo 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 Em nome de Magasso Produções Pra Paulinho Magasso Meu querido Marquinha MF Produções Sucesso pra vocês Meu querido Jefferson Muniz De João Pessoa na Paraíba Um beijo assim que é pra você Vem comigo assim O que vou fazer desse mundo sem saber Por onde andar, onde tu está Viver nesse mundo assim Sem ao menos poder te sentir E ao olhar para trás não quero ver A nossa história acabar Se o que vivemos está Em cada instante não dá pra apagar Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte Te buscar Eu preciso dizer Esse amor necessito pra sobreviver Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte Te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer Vai, Valdão! Banda Luz E mais sucesso! Chega aí Marquinhos, Marcos Alô Marquinhos Meu xará MF Produções Ragazzo Produções Para Pagre Ragazzo Nossa história todo mundo já ouviu falar O mais belo dos romances não pode acabar Só mais suas chances Vou provar Vou provar que dessa vez não vou te machucar E que nada nesse mundo vai nos separar Volta pros meus braços Tô precisando Tô precisando de amor Não quero o fim da nossa história Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou o seu Romeu Não quero o fim da nossa história Pois no meu coração ainda não te esquecer Não quero o fim da nossa história Não quero o fim da nossa história Você é minha Julieta Eu sou o seu Romeu Eu 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 Chega aí Vanessa Mais um sucesso Pra mulherada apaixonada Esse sucesso eu dedico a todas vocês Vem Vem Minha amiga Raquel, pó de canela, moda feminina Quero um homem Pra me fazer feliz Sempre sonhei Ter alguém só pra mim Não quero seguir No amor sem rumo Não dá mais Quero um homem Que me fale de amor Essa história A pena só começou Ao lado teu Por dentro de tudo Eu quero estar Eu quero ser Eu quero ser Só sabendo que você É o meu amor E com você Eu quero estar feliz Quero amar você Como nunca amei ninguém Quero me entregar Como nunca ninguém eu fiz Na guitarra Na guitarra Alisson Sucesso A minha assim que eu pude ver Totalmente apaixonante Vem Na guitarra Meu Deus É o meu amor É o meu amor É o meu amor E com você Eu quero estar feliz Quero amar você Como nunca amei ninguém Quero me entregar Como nunca ninguém eu fiz Eu juro pra você Eu juro pra você Sucesso do nosso primeiro CD Pra galera recordar Assim comigo Me arrependi Tarde demais E onde que está sozinha Sou eu Tive chance Joguei tudo fora Fui atrás E me mandou embora E você frio me respondeu Você me respondeu Você me respondeu Adeus 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 Vem comigo Vem comi Vem comi Em nome de Ragazzo Traduções Para Paola e no Ragazo Bora galera da EMF Produções Marquinhos Oi Meu querido Ailton Tardelli Mega-ré o melhor Viajando pela estrada fora Devagar, sem pressa de demora Foi lembrando que deixei você Escuto o cantor de um passarinho Vai voando a procurar de um ninho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar, sem pressa de demora Foi lembrando que deixei você Escuto o cantor de um passarinho Vai voando a procurar de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio, me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio, me respondeu Adeus E essa é sua incomodível Banda Líbanos ou Banda Foz Meu querido Marcos, parentes de Salgueiro, Pernambuco Tamo junto Minha querida Viviane Fernandes Clínica Estete Físio Também meu querido Marino Júnior Essa é pra vocês Não deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar Paraíso é uma flor Com minhas pétalas leão Com minhas pétalas leão Basta olhar o céu azul E dizer I love you Amor Quando eu te falo É seu meu coração É pra valer Yeah, yeah, yeah No amor Dentro dos meus olhos E estrelas Só pra você Yeah, yeah Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar Paraíso é uma flor Com minhas pétalas leão Basta olhar o céu azul E dizer I love you Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem e traz Traz a minha paz Esse amor Me faz viver Não vou viver assim Vou ser longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro sem você Sofro o teu sol Sofro o teu sol Sofro o teu sol Sofro o teu sol Caí a madrugada tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Hoje nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar um coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama O meu desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Então te... Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me vamo em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me vamo em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Tô virado já tem três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu só tô perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Fica em casa Amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Alisson na guitarra O que é da risa mais apaixonado do você? Vai, papai Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu só tô perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Fica em casa Amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema Eu só tô perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Fica em casa Amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Pra mais sucesso, vento Chega, Valerzinha Vem se apaixonar, vai Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que as noites Se tornam mais frias Luz de você E a donada da saudade vem Chega e mostra quando a gente gosta Essa saída não tem Perdi as contas Que a gente se deixou e voltou É cada vez que se amando mais Mas a verdade é que a gente gosta Mas a verdade é que a gente gosta E por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Pra que brigar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Pra que brigar Se a gente se separa De você também Parece que as noites Parece que as noites Se tornam mais frias Luz de você E a donada da saudade vem Verdade Chega e mostra quando a gente gosta Essa saída não tem Perdi as contas Que a gente se deixou e voltou É cada vez que se amando mais Mas a verdade é que o amor Não nos deixa Sendo rivais E por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Pra que brigar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Se a gente se separa Mas nunca Vai! Abraçou meu querido Edivan Rocha O cabeleireiro dos artistas Estourado Pode canela Banda Feminina Seu triste em Lani Jui Pots Uh! E por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brigar Se a gente se separa Mas nunca Nunca Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que Pra que brigar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Chovei Parece que o vento Leva notícias de mim Pra você Parece que o vento É assim pra apaixonar Não tô afim de relacionamento sério Por que só estou Estou vendo Bem complicado Sem lance de amar Por enquanto eu não quero Meu coração ainda está Tão machucado Tão machucado Mas isso não quer dizer Que a gente não fica Em uma balada No fim de semana Depois de uns beijos e dois dias A gente se entregue A gente se entregue a cá E na cama É porque quando Alguém quebra Alguém quebra a cara No amor Fica tão assustado Com a dor Feito animal Ferido Com medo Por isso Ainda não posso Ser tempo inteiro Sim Se vai ser Pra sempre Eu sou passageiro É porque quando Alguém quebra a cara No amor Fica tão assustado Com a dor Feito animal Ferido Com medo Por isso Tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando O perfeito Não é para outra vez Não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Vamos deixar tudo Do jeito que tá A gente se encontrar Pra depois se amar Ainda não posso Ser tempo inteiro Para enquanto Vamos ficar quieto Eu sou passageiro Eu sou passageiro Vai Eu vou ficar na tua mão, se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando Vem na moda, te convoltado, chega e gosta em mim, eu já quero e você sabe que eu gosto assim Sucesso! Bora daí, viu Marie, Fábio, minha querida, tá em porcelana e ré Vem, me mantido certo em você, deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem Posso de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando Vem na moda, te convoltado, chega e gosta em mim, eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar, virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando Vem na moda, te convoltado, chega e gosta em mim, eu já quero e você sabe que eu gosto É o Rica, essa marca aqui é top, pra Fabiana, pra Léo, beijos Vem curtir mais o sucesso É melhor dizer É melhor dizer Tudo mal que tu me fez, quero saber Seja o que for Não pode ser assim Chega de mistério Chega de mistérios Meu mente para mim Sempre fui sincera E você foi sempre assim Não me diz mais da verdade Quando você vem pra mim Fala de mistério Fala de mistério Fala de mistério Fala de mistério Mas seus olhos diz pra mim É melhor dizer Tudo mal que tu me fez, quero saber Seja o que for É melhor dizer Que você não é tudo para mim Que você não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Não pode ser assim Banda, livros Ao vivo Sucesso pra você Viva Meu amor eu quero Você só para mim Mostra sincero Que você só tem E não me esconde A verdade É melhor que seja assim O amor eu quero Ter você só para mim É melhor dizer Tudo mal que tu me fez, quero saber Seja o que for É melhor dizer Que você não é tudo para mim Que você não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Como vai ser Ficar sem você Sem ter a prova que eu quis Entregar meu amor Sem saber se eu vou Ser feliz É melhor dizer Todo mal que tu me fez, quero saber Seja o que for É melhor dizer Que você não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Tudo mal que tu me fez, quero saber Seja o que for É melhor dizer Que você não é tudo para mim Como eu pensei Você me enganou Não pode ser assim E a gente vem com muito mais sucessos Vamos dar um beijo Meu querido Rian Ribeiro Ela era da Evofit Academia Uma noite que fica mais saudável É tipo Vamos lá? Inesquecível é Inesquecível é O nosso amor É infinito Ninguém tem petição Banda Líbanos Inesquecível Inesquecível É O nosso amor E vai ser E vai ser pra Sempre assim Inesquecível Inesquecível Vem comigo Sem teu amor Sem teu amor Eu não sou nada Nada me faz feliz Perder você é o fim da estrada Faz frio sem você aqui E não dá Sem teu amor Sem teu amor Ficou deserto O meu coração Sem teu amor Ficou difícil respirar Inesquecível É É É É infinito É Inesquecível É É E vai ser pra Sempre assim Inesquecível Em mim Mesmo que o tempo Me leve um sorriso Que o mundo caia Por cima de mim Eu não vou te esquecer Acredite em mim Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer E eu não vou te esquecer É Inesquecível O nosso amor é infinito E em feitição, inesquecível E vai ser pra sempre assim Inesquecível em mim